Olá, minhas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre homens que pedem para mulheres não trabalhar, para elas ficarem em casa. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então? Bora comigo que eu vou mostrar! Eu pensei em discorrer um pouco sobre esse assunto porque uma ex-bailarina do Fauston contou aí uma reportagem que homem já pediu para ela não trabalhar. Este é um assunto um pouco delicado, né? E eu não quero generalizar aqui. Existem mulheres que gostam de ficar em casa, que gostam de trabalhar em casa, porque o trabalho de casa, gente, eu vou falar para você, ele é 10 mil vezes mais cansativo, mais extenuante do que você trabalhar no escritório, tá? Porque é um trabalho infinito, você limpa o copo, depois o copo está sujo e você limpa de novo e o copo está sujo de novo. Você não tem décimo terceiro, você não tem férias, você não é devidamente valorizada, tá? Claro que existem as exceções, existem homens que valorizam bastante, mas a gente está falando no geral aqui. Realmente não é um trabalho muito valorizado. A mulher, ela tem a liberdade e a autonomia para fazer o que ela quiser, ser quem ela quiser. Se ela decidir ser mãe e cuidar exclusivamente da casa, é um direito total dela. Mas, isso não deve partir do homem, pedir para a mulher ficar em casa, né? Ou até ele pode pedir, mas aceitar já é uma outra questão. Quando você aceita ficar em casa, você tem que estar num relacionamento muito saudável também. E eu sempre aconselho a pessoa a fazer um pezinho de meia, sabe? Ainda que trabalhando em casa, é interessante todo o dinheiro que o seu esposo te der, você ir guardando. Para você não ficar refém, às vezes, de um relacionamento tóxico, de um relacionamento não muito legal, porque não tem pra onde ir, porque não tem dinheiro, porque não guardou nada, sabe? É bem complicado. Quando a gente trabalha, a gente tem liberdade, autonomia. E ter autonomia financeira é muito bom, né? Você poder comprar as suas coisas, os seus cremes, os seus cosméticos, a sua maquiagem, sem ficar pedindo para o marido. Porque tem marido que a mulher trabalha em casa e ele nem se dispõe a voluntariamente dar um valor mensal para a mulher. A mulher tem que ficar lá rastejando, pedindo dinheiro para comprar, às vezes, um absorvente, uma coisa de super necessidade. Sem falar aqueles que ficam controlando o dinheiro. Eu aconselho a pessoa a trabalhar em casa se você também tiver um esposo que pode te bancar, sabe? Porque você ficar em casa com uma pessoa que não tem dinheiro para nada, uma pessoa meio até, às vezes, miserável. Porque tem homem que, além de não ter dinheiro, é miserável, né? Não abre a mão nem para dar tchau. E dependendo da situação, você pode ter até a sua autoestima impactada, né? Porque tem muitas mulheres que têm maridos que não reconhecem, sabe? Tudo que ela faz. E elas acabam se sentindo, muitas vezes, inferiores a outras mulheres que trabalham, que têm dinheiro para comprar roupa, para se vestir melhor. Então, a priori, eu diria assim, você pode sim aceitar trabalhar só de casa, afinal, você é uma pessoa livre. Mas trabalhe nessas condições se você tiver um marido bom que reconheça o teu valor. Caso contrário, o melhor é você trabalhar fora mesmo e ter seu dinheiro. E, óbvio, se você também tiver um marido que tenha condições de manter a casa. Porque, muitas vezes, se você está com uma pessoa que não tem condições de manter a casa, que tudo é muito contado, ganha mal, ganha pouco, o ideal é você trabalhar para ajudá-lo aí na renda familiar. Então, você vê que não é um assunto que tem, né, uma resposta rápida e uma resposta fechada. Eu acho que cada casal tem uma dinâmica muito peculiar e muito particular. E cada casal deve ser analisado aí dentro das suas particularidades, né? Então, a priori, eu diria trabalhe, sabe? Não dependa de homem, tenha o seu dinheiro, faça o seu corre, né? Veja formas também de ganhar um dinheiro extra. Às vezes, a pessoa trabalha dentro de casa, mas tem algum dom, faz um bolo, faz um salgado. Você pode aí ser uma empreendedora, pode ganhar o seu dinheiro. Porque não tem coisa melhor do que a gente ter o nosso próprio dinheiro. Porque com o nosso próprio dinheiro, a gente se torna um pouco mais dona da nossa história também, sabe? No sentido de comprar aquilo que a gente quer, de fazer uma viagem, de fazer um curso. Não ficar dependendo exclusivamente de homem. E tem homem, gente, que é muito difícil nesse sentido, sabe? Tipo, o cara pede muitas vezes pra mulher ficar em casa, por ciúmes, você acredita? Tem mulheres muito lindas, né? Que o cara quer, acha que é dono delas e aí não quer ver ninguém no trabalho conversando. O que é uma besteira, né? Então, assim, se você percebe que é esse o caso, aí sim que você não tem que ficar refém desse homem. Aí sim que você tem que continuar trabalhando fora e trocar aí, né? De homem, porque esses homens possessivos, ciumentos, que não querem nem que a mulher às vezes trabalhe fora. A gente sabe no que acaba essas histórias, né? A pessoa perde a cabeça e faz até uma loucura. Então, muito cuidado, muito cuidado com isso. Vamos correr atrás, vamos ter nosso próprio dinheiro. Mas, óbvio, gente, eu não tô falando que, ai, toda mulher tem que trabalhar fora. Eu acredito que eu deixei bem claro a minha opinião, né? Existem alguns sonhados que, por opção da mulher, por escolha da mulher, ela pode sim cuidar dos filhos, pode ficar em casa. Mas sempre tem que ser algo que a mulher deseja e não algo imposto pelo homem. Entende a diferença? Porque aí você pode, no futuro, se dar bem mal. E você de casa? Se você trabalha dentro de casa, você tem vontade de voltar a trabalhar? Se trabalha fora, tem vontade de ficar em casa? Me conte um pouco sobre esse assunto que eu quero saber. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Até a próxima! Tchau! Tchau!